Se você gosta de fazenda, você tá no lugar certo, hein? Meu nome é Paulo Vitor e hoje eu vou te mostrar 60 fazendas diferentes uma da outra, uma arquitetura completamente diferente. Hoje nós não vamos contar a história delas. Se você gosta de história e quer saber detalhes, entra no nosso Instagram, arroba fazendas__antigas e lá tem tudo o que você precisa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, isso ajuda a gente a saber que você tá gostando, isso ajuda na interação com o canal. Já se inscreve, ativa o sininho de notificação, compartilha com os amigos, envia pras pessoas que você gosta, que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Isso tudo é muito importante pra mostrar pra gente que o nosso conteúdo tá sendo relevante pra vocês. Tá joia? Obrigado e até a próxima, galera. Obrigado e até a próxima, galera.